Fala aí cara, vocês bem-vindos ao canal, aqui é o Saulo e agora a gente tá de... a gente evoluiu cara, a gente deu level up ó Microfone chique cara, pra fazer os vídeos Cara, muito legal, tô muito feliz com essa conquista aqui, que eu tava querendo comprar o microfone há séculos Eu esqueci, sério mesmo, toda hora que eu tinha dinheiro eu esquecia Mas finalmente eu tomei juízo e investi aqui um microfone legal pra fazer vídeo aqui pro canal cara Então, a primeira novidade é essa e a segunda é que tem um vídeo Velho, nunca vou desistir do canal, você pode contar aqui comigo pra trazer vídeo sempre mesmo É porque realmente, além de eu tá querendo investir numa qualidade melhor Você vê que até o cenário ali agora tá diferente, saca? Eu dei uma organizada geral aqui no estúdio pra ficar uma parada legal pra gravar, fazer uns vídeos Utilizando o melhor espaço, sabe cara? Que é uma parada que eu tava querendo fazer há muito tempo Com uma qualidade melhor do microfone e da câmera Que eu também tô gravando agora, aqui do meu celular e não da webcam né Mas velho, vambora pro vídeo de hoje que tá prometendo Que é um vídeo muito legal, que eu tô querendo trazer aqui pro canal Há muito tempo, esse estilo de vídeo Que é onde a gente estudar como a gente pode melhorar Através de entender estratégias de outros desenvolvedores Então eu vou abrir a Steam Vou falar sobre uma desenvolvedora que eu achei lá Uma chamada Hannah Que ela lançou já há 43 jogos 43 jogos, não é pra qualquer um É uma parada ousada, sinistra A gente vai tentar entender o que tá por trás dessa estratégia de 43 jogos Então bora para o vídeo Então esse é o primeiro jogo da desenvolvedora Que eu achei aqui na página da Steam Pog Quando você olha pra esse jogo aqui Você vê 15 reviews Você vê uma média de 900 dólares Que tá bem assim pra cima né Contando que o jogo dela é na casa aqui de 2 dólares Você percebe que não tem ninguém online O pico de todos os temas de jogadores foram 3 jogadores simultâneos E tem 47 seguidores Ou quer dizer, tem aí umas 400 wishlists Primeiro jogo dela Um puzzle minimalista baseado em física Ou seja, é um jogo muito simples Que provavelmente foi uma primeira experiência dela com game dev Ou uma das primeiras Só que você desce Vou até passar de novo Só que você desce aqui, cara Barra E olha isso Você vê que a HANA Ela tem duas bundles Uma Que suporte a Ucrânia Porque eu pesquisei Fiz um Dei um stalkerzinho nela e ela da Ucrânia Porém O primeiro, mano É uma bunda dela normal Só que olha quantos POG já tem POG 2 POG 3 POG 4 POG 5 E tem mais aqui E tá dando aqui o valor de 147 reais De 300 reais Ou seja Os jogos dela devem dar em média aí Ao total Uns, não sei 50, 60 dólares Ao total Então quantos jogos essa pessoa tem? Aí você clica no perfil E você descobre Que ela tem 105 seguidores O que é um número bem legal Tá? Na Steam Cada seguidor conta muito, cara Que cada seguidor É quase uma compra certa Porque se a pessoa chega aqui Na sua página de Steam Que não é todo mundo E clica em seguir Porque ela realmente tá interessada Nos seus jogos Então ela tem 105 seguidores E quando você baixa aqui um bocadinho Você vê 43 jogos Aí você pensa Pô, ela já tá no RAM Há muito tempo, hein O último jogo dela foi 11 de março Tem pouco tempo aqui No quanto eu tô gravando E o primeiro jogo dela foi 27 de abril de 2021 Ou seja Ela vai fazer 2 anos de Game Dev E lançou 43 jogos É uma média, cara Quase 2 anos Não tem 2 anos ainda De... Quase 2 por mês Se for botar aí Mano, até mais 2 por mês, né? Quase 2 por mês real Vai passar os 2 por mês 2 jogos por mês Sendo que Se você pegar aqui em março É, em fevereiro Que foi o mês passado, ó Ela lançou 3 jogos em fevereiro Se você pegar janeiro, ó Janeiro, janeiro, janeiro Ela lançou 4 jogos em janeiro Então era praticamente 1 jogo por semana Você começa a pensar Mas cara, isso dá dinheiro? É possível viver de jogos Simplísticos Mas de uma simplicidade, cara Bem simples mesmo Que a pessoa que tá iniciando Pode fazer Assim na Steam Dá pra viver assim Com jogos assim Cara, eu não posso dizer Quanto ela ganha ao certo Mas com a minha experiência De tempo de casa de Steam Eu posso dizer que sim Essa é uma estratégia Ela não é uma pessoa rica Com hobby Até porque eu conversando Com os amigos meus Sobre essa desenvolvedora aqui Um cara falou Cara, quem faz por hobby O Samuel O Samuel falou Quem faz por hobby, velho Não vai fazer 43 jogos Em 2 anos Vai fazer um jogo 10 anos Um jogo em 10 anos Vai ser aquele Jogo por carinho Jogo por amor Aqui é estratégia De negócio É lidar com o jogo Como totalmente business O que eu falo aqui Pra vocês no canal É que a gente tem que pensar No mercado Mas ela é full mercado Sabe Ela não tem Assim, tô julgando Sabe, cara Até falei besteira Tô julgando Mas essa estratégia É full mercado Ela pode até gostar Do que faz Mas a estratégia De lançar Pip 1 Pip 2 Pip 3 Pip 4 E pip 20 mil É estratégia de mercado Real É você ganhar Vendendo bundle E pra você ganhar Vendendo bundle Você tem que ter Jogos sintônicos Jogos similares Jogos do mesmo gênero Jogos em sequência Então ela tem muito Quebra cabeça simples Que só troca a imagem Só toca o fundo Tem esse joguinho aqui De cano Jogo de memória São muitos jogos Extremamente simples Rápidos de se fazer Realmente Nesse estilo de jogo Você consegue fazer Um por semana Brincando Ainda mais Com inteligência artificial Pra você Agilizar ainda mais Esse processo Se duvidar Ela nem usa Inteligência artificial Se ela usar Você tá fazendo Dois por semana Então, cara É sim a estratégia Você tem que Só ter o mindset Pra isso Porque no início Pode não lucrar bem Mas uma hora Você vai conseguir lucrar Porque Vamos fazer umas contas Aqui rapidinho Então, mano Vamos calcular Que a média Mais ou menos De quanto Ela faz por jogo Jutando aqui Pelas reviews Que dá pra gerar Uma estimativa O POG dela Foi o melhor jogo Até agora Em termos de público E reviews Que eu vi Deu 955 Que é um aplicativo Aqui que eu uso Uma extensão No Chromecast Em DB Ela me dá Mais ou menos Uma variação Só que tem muitos Aí que Não acerta tanto Mas é próximo Do que é ali Então eu chuto Aqui uns 800 dólares Nesse jogo Que já tem Quase dois anos Gross Sem tirar os descontos E esse aqui Que tem Quase um ano Não, minto Tem poucos meses Tem sei lá Uns oito meses Tá dando 150 Então eu chuto Aí em bundle Cara Que é o segredo Deve ter dado Uns 250 300 dólares Cara Então eu acredito Que nesses dois anos Em cada jogo Uma média geral Mesmo Geral Contando com venda De bundles Que é sempre Uma escadinha Ela deve Ela deve ter vendido Uns 700 Dólares Ao total Por jogo Então deu 700 vezes 43 30 mil dólares Menos 4.300 Calma Menos 4.300 25 mil dólares Calma Menos 45% Que é uma média Mais ou menos Que tira o da Steam E tira As taxas de Refunds E os outros juros Que ocorrem Quando você vai Pegar o jogo Menos 45% Então pra ela Foi 14 mil dólares Em dois anos Dividido por 24 Média de 591 dólares Vezes nosso Bom real Aqui Vou botar uma média De 5,4 Vai Dá 3.192 reais Por mês Fazendo Esse tipo de jogo Que sinceramente Você compra O template E faz Literalmente Você consegue Pôr esse jogo Em uma semana Fazendo 3.192 reais Por mês Cara Essa menina Fez muito mais dinheiro Que eu fiz no passado Ah muito mais Com o jogo E olha que eu lancei 5 jogos Eu considero Uma quantidade Um pouco acima Da média De lançamentos Anuais Comuns Para uma pessoa Fazer um jogo Sozinho Em parceria Que seja Então É absurdo É loucura O quão Essa estratégia Bem feita Com foco Com uma mira No público Específico Você vê que ela foi Em puzzles específicos Cara Cano quebra-cabeça Física Cano quebra-cabeça Física Cano quebra-cabeça Física E ela conseguiu Uma renda Muito boa De 3.192 reais Por mês Beleza Para quem mora Lá Onde ela está morando Na Ucrânia Acabei de descobrir Que estava Antes dessa parada Está acontecendo O salário mínimo Estava Média De 174 euros Ou seja Por isso que ela está Fazendo muito jogo Porque o custo de vida É muito baixo Quer dizer Ela está tirando 500 dólares de lucro Fora juros Fora taxa Então ela está Muito acima Do salário mínimo E aqui Para a gente Também estaria Muito acima Do salário mínimo Mais de 2 salários mínimos Aqui Encaixando quase Um terceiro Então você vê Que tem a estratégia Certa Para todo mundo Eu não estou Influenciando você A pegar Fazer um monte de jogo Eu estou Tentando te Falar que Existem vários tipos De estratégia Para você viver De jogos Eu consegui chegar Numa agora Para o full time Que eu vou me manter Nela E acredito que Essa estratégia Também seja Uma ótima Ótima opção Para a pessoa Que está com o dinheiro Para investir Porque Você vai demorar Para ver o dinheiro Voltar Nessa estratégia Você não vai lançar O POG É E depois Lançar Com o dinheiro Do POG 1 Você vai pegar Já investir No POG 2 Pode até ser Mas Você só vai conseguir Ver essa roda Girar aí Essa máquina De jogos Rápidos Quando você já tiver Uns 4 5 Assim Porque aí Você vai começar A vender Bando Freneticamente Bando 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 Vai te dar Muito dinheiro Nesses parâmetros Que a gente está falando De 3 mil reais Por mês Eu acredito que Seja ótimo Para qualquer um Queira começar Com o jogo É muito legal Conhecer E estudar o mercado Então Espero que você tenha gostado Desse vídeo Para a gente Abrir a cabeça Em relação ao mundo Dos jogos E eu vou trazer Mais vídeos Assim Talvez com estratégia Diferente Com coisas diferentes Sempre a gente Está estudando E aprendendo E evoluindo melhor Nessa área Que é game dev Valeu Então até o próximo vídeo Abraço